Vamos começar nosso bate-papo com a Cidinha D'Agostino, que é terapeuta emocional, lindíssima! Essa mulher arrasa, tudo bom, meu amor? Bem-vinda! Eu que agradeço! Você tem solidão, Cidinha? Não! Ah, e eu também não! Não! Eu não deixo, não deixo chegar no ponto... Graças a Deus, não, não! Não deixo, não! Mas tem muita gente, você viu? É um problema social, né? Sim, sim, é! Esses dados que eu falei aí, gente, são da Inglaterra, né? Você acha que aqui no Brasil é um pouco diferente? Gente, porque aqui a gente tem sol todo dia, né? A gente tem um tempo bom que não causa uma deprê na gente. Sim! Ah, o brasileiro abraça, beija, faz amizade onde tiver. Então, você acha que isso ajuda? Sim, nós temos a sorte do sol, né? Aham! Que nos dá, né? É, essa alegria. Essa possibilidade... Porque lá fora do Brasil é cinza, né? Da serotonina e isso já leva a gente para esse estado, vamos dizer assim. Gostoso! E nós somos um povo muito caloroso, né? E isso facilita essa ideia dessa troca, né? Dessa interação. Mas essa estatística já está vindo para um por três, né? Puxa vida! Então, assim, é uma coisa... Já aumentou, né? É, aumentou. Mas o que acontece? A solidão é muito diferente de solicitude, né? Aí as pessoas às vezes confundem um pouco. Qual que é a diferença? É, tem muitas pessoas que têm esse estado de privação por escolha ou, né? Não voluntariamente, mas ela não sente dor. Não sofre com isso. Ela não sofre, entende? A solidão é associada a essa ideia. Eu acho que estou sozinha ou me sinto sozinha e com dor, né? Existe a solidão da pessoa querer estar com alguém, né? E não conseguir. Não conseguir. E existe a solidão de a pessoa estar, né? No meio, pode ser numa multidão e se sentir sozinha. Então, quer dizer que não é sempre que a gente tem gente por perto que essa solidão passa. Sim, não. Como? Não entendi a sua pergunta. Por exemplo, você falou agora, posso estar no meio de uma multidão e posso me sentir sozinha. Sim. É um estado subjetivo, não é um estado subjetivo, né? Quantas pessoas se sentem assim sozinhas e não são sozinhas, né? As pessoas fazem, fazem por ela e ela não se entende assim. E é interessante que tem também três níveis de solidão. Existe a solidão que a pessoa se sente só porque ela acha que ninguém é por ela, tá? E isso gera estresse porque a solidão em si, ela não é uma patologia, mas ela leva a uma patologia. Ou seja, você sentir muita solidão ao longo da vida pode causar uma depressão, pode causar alguma outra coisa. Exatamente. Então, o sentimento de sentir, essa sensação de se sentir só, leva à irritabilidade que leva ao estresse. Tem a sensação do vazio, tem pessoa que tem aquele vazio existencial, ela vai para a tristeza que pode ir para a depressão. Olha só, gente. E existe também a escolha, que não é bem uma escolha, mas assim, a pessoa tem medo do mundo, o mundo é inseguro, né? Então, ela se isola e não quer, é difícil a convivência, então ela se isola, mas é com dor. Então, é solidão e aí vai para a ansiedade. É diferente uma pessoa, então, que curte ficar sozinho. Quero saber de você de casa, você gosta de ficar sozinho? Você curte você mesmo, né? Você gosta da sua própria companhia? Exatamente. Você está feliz, você lê seu livro, você toma seu vinho, você faz o que você quer? Está tudo bem com essa pessoa. Está tudo certo, está tudo bem. A solidão é aquela coisa que pesa. Com dor. Com dor. Ou seja, gostaria de ter mais amigos, não tenho. Exatamente. Gostaria de ser casada, não sou. Dá aquela insegurança de ficar sozinha. Com as pessoas, exatamente. É aquela dor de se sentir sozinha, é muito subjetivo. Eu queria muito que o pessoal de casa mandasse o WhatsApp para interagir no programa. Hoje, aproveitar que a Cidinha está aqui, ó, né? E ela sabe de tudo, você faz o seguinte, manda o WhatsApp para a gente e fala aí, você gosta de ficar sozinho ou você sente solidão? E aí, agora que a gente já sabe qual das duas coisas, que as duas coisas são diferentes, né? Exatamente. Ou seja, quem curte ficar sozinho não tem nenhum problema, Cidinha. Não, 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 não. Tem... É a ideia da solicitude. Tem gente que gosta, ou às vezes tem momentos, porque também existe a solidão temporária que a gente fala, né? Sim, sim. A solidão de separação, que às vezes a pessoa perde um ente querido ou um casamento e ela entra naquele estado de, olha, e agora eu sozinha e tal. Mas isso a gente classifica como temporário. Agora, existe a crônica, que quando junta esses três pontos, né? A ideia do vazio, a ideia de ninguém por mim e a ideia de um mundo hostil, aí vai para essa ideia existencial. Solidão existencial, solidão crônica. Crônica, né? No outro bloco, eu quero conversar com você a respeito bem disso, de uma pessoa que envelhece e se torna sozinha, uma mãe como eu, por exemplo, que o filho está estudando fora, como você falou, são temporários, mas podem causar algum mal. Daqui a pouco eu volto, então, para a gente conversar. Cidinha, me fala uma coisa agora. A gente estava começando o programa falando sobre solidão e tudo mais. Aquela pessoa que o filho foi morar fora, ou você se aposentou, ou vamos supor, ficou um idoso, perdeu a esposa, ou vice-versa, né? Algum motivo que a vida levou essa pessoa a sentir solidão, né? Qual é a tua dica para essa pessoa parar de sofrer? Bom, primeiro, eu entendo que estar só, né? E estar desacompanhado é diferente. Então, eu acho que a primeira dica, porque, por exemplo, você estar só em casa e estar desacompanhado, indo para o cinema, para um lugar que você gosta, é bem diferente. Então, é buscar isso, né? É buscar se distrair, é fazer outras coisas que ela entenda inserida nessa ideia, para não trazer essa sensação de não pertencente. Certo. Porque quando os filhos vão, quando alguma coisa vai, dá uma impressão que você não pertence mais a nada, isso não é verdade. Então, não deixa que isso evolua, né, na alma e fazer, sabe, assim, alguma coisa por isso. É buscar novas relações, né? É bom, né? Interpessoais. Tem um WhatsApp de uma telespectadora que mandou agora, a produção está puxichando aqui no meu ouvido, que ela se sente sozinha. É isso, né, produção? Pode colocar no ar, vamos dar uma olhada aí. É a Eunice Fernandes. Minha casa está sempre cheia, mas eu tenho a solidão e medo. Aquilo que a gente falou, a casa está sempre cheia. Eu não quero que as pessoas saiam de perto, porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Eunice, obrigada pela sua participação, viu? Valeu. Cidinha, e aí? Essa é uma ideia de solidão, tá vendo? Ela está com a casa cheia de gente, mas ela se sente sozinha. Essa é uma ideia de solidão. E você viu que ela já identificou que ela tem medo, né? Então, essa ansiedade, esse tipo de solidão, se ela não cuidar, ela vai para a ansiedade. E se não cuidar, vai para a ansiedade generalizada. Então, assim, tem que procurar ajuda, uma ajuda profissional. Tem que começar a reconhecer o amor próprio. Porque eu falo amor próprio é a base de tudo. É meio mal interpretado, amor próprio, mas amor próprio é valor próprio. Lógico. E se a pessoa não se reconhece como tal, ela fica dependente de coisas e pessoas. Para se sentir bem. Para começar por esse mundo, exatamente. Por esse meio, né? Se reconhecendo valorosa, se amar, se respeitar. Esse é o primeiro passo. E a gente só muda aquilo que está no inconsciente com repetição de imagem. Ela precisa repetir muitas vezes essa fala, né? Que se ama, que se reconhece, que se valoriza. E não verbalizar que ela é... Porque quando você assume alguma coisa, você, vamos dizer assim, você faz com que o teu inconsciente entenda verdadeiramente que aquilo é uma realidade. E aí você vai processando sempre mais e cada vez mais você não sai daquele giro. Para você mudar, tem que reconhecer que ela já entendeu... Como ela já reconheceu, já é meio caminho andado, né? Meio caminho andado. Agora ela tem que verbalizar todos os dias, né? Que ela pode ser feliz, que ela pode se sentir segura, né? Que ela se ama e começar a trazer essas afirmações positivas no presente e no positivo para que ela mude essa conexão neural errada para que ela tenha resultado diferente. Muito bem, muito bem. É isso aí, não quero mais ninguém sofrer, não. Chega o Tarnis. Chega o Tarnis. Chega o Tarnis. Obrigada.